Olá, meus amores, tudo bem? Espero muito que sim. Gente, hoje já são 16, hoje tá fazendo um mês que eu tô morando nessa casa, eu tô muito feliz, certo? Por mais um mês que eu tô morando aqui, aí hoje eu vim mostrar pra vocês esse vídeo, chegou meu expositor, chegou as prateleiras, a gente fez uma pintura lá na frente, aqui, aí eu mandei meu filho mostrar pra vocês, certo? Porque eu tava com vergonha. Então, gente, é isso, espero muito que você esteja gostando do meu conteúdo, se você estiver gostando, deixa bastante like, se inscreve nesse canal, que é de graça, tá certo? Vai me ajudar bastante. Sejam bem-vindos novos inscritos, gente, eu tô muito feliz, a gente tá passando de 1.300 inscritos, tô muito feliz por isso, e vou continuar postando sim, porque é uma coisa que, como se diz, eu fico realizada. Mesmo sabendo que eu não tô ganhando nada, mas eu fico realizada, e já me tirou de uma deprê muito grande, gente, gravar, sério, sério, de verdade. Quando eu comecei, eu tava muito mal, então, não paro mais. Posso até parar por uns tempos, mas de vez eu não paro. Então, beijo, fiquem com o vídeo. Então, meninas, meu expositor é esse aqui, ó. Ele vem em uma, duas, três, quatro prateleiras. Ele ainda tá novinho, gente. Ele foi, ele já comprei de segunda mão, mas ele tá novinho, novinho mesmo, certo? Tem só uma sujeirinha por ali, que eu já preciso limpar. Limpei só os pés, mas o resto eu limpei, tá? A gente colocado na mercadoria também, eu limpei. Gente, aí eu comprei reposição agora de algumas coisas, porque hoje é sábado. Amanhã é domingo, vai tá tudo fechado. Eu ia pro centro comprar, mas só que aí não deu pra mim, então eu comprei aqui perto mesmo. Eu comprei só uns cebolitos, que hoje eu comprei também o Fandangos. Não, ali é o Cheetos, né? O Fandangos é esse. Comprei o Fandangos, queijo, esse aqui. Comprei esses dois sabores também. E comprei essa cocada e um Fini, certo? Eu comprei esse aqui agora, nesse minuto. E esse aqui eu já comprei hoje pela manhã. Gente, ele aqui, ó. Tô apaixonada. Eu comprei mais duas prateleiras, certo? Mas só que eu não trouxe, tá lá na casa da moça ainda? Duas prateleiras dessa aqui. Mas vocês podem ver, gente, que ainda tá bem vazio, né? Então, nem... Não sei como é que eu vou fazer, vou colocar aqui. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente. Gente, agora a gente também tá trabalhando com gotinho e picolé, certo? Picolé é muito gostoso, eu provei. Aí aqui veio vários sabores. Bom dia, meninas. Gente, aqui já é outro dia, certo? Gente, aqui tá tão quente, tão quente, que você não tem noção. Vou mostrar pra vocês agora as prateleiras, que também já chegaram. Eu tinha mostrado só o expositor de chile, ele chegou também as prateleiras, certo? E, gente, aqui tá ficando muito legal. Tá bem bonitinho, tá ficando bem a minha cara. E a gente também fez um negócio lá fora, nos letreiros. Pra chamar mais atenção, né? Já que eu sou novata. A rua tem pouco movimento. Então, tem que chamar atenção, né? Botar alguma coisa pra identificar que tá tendo algo aqui, né? E aí, eu coloquei lá os letreiros. Eu vou mostrar pra vocês também os letreiros e as prateleiras. Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Meninas, e aqui ficou assim, ó. Essa partezinha aqui tem um caixa aqui, tá? Tá meio bagunçado, então não reparem. Aí aqui ficou umas coisas da lojinha, ó. Essa prateleira aqui, que faça que eu comprei é essa e essa preta. Eu quis deixar ela junta. Aí aqui é só coisa de higiene. Aqui é mais a coisa da lojinha. E aqui também, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui mais de longe como foi que ficou. E ficou assim, ó. Só coisa da lojinha. Com as coisas de higiene aqui também. Da mercearia. Mas ficou bem legal. E quem vem aqui comprar da mercearia também, às vezes, olha o da lojinha e compra. Tá? A gente já tá vendendo também no cartão, gente. Aqui, ai, que legal. E aqui, tá bem desfalcado, ó. Tá vendo como ainda tem muita coisa pra preencher. A gente pretende fazer uma compra grande agora, esses dias. Aí eu vou mostrar pra vocês. E aqui ficou o expositor de chilito. E ainda tem outra prateleira ali atrás. Que eu coloquei só no refrigerante, que não foi pra geladeira. Então, assim, gente. Ficou bem desfalcado. Porque, como eu comprei mais duas prateleiras, né. Aí ficou assim. Mas a gente pretende. Olha, gente, só ficou triste. Mas as mesmas coisas tem aqui ainda. Mas acabou bastante coisa. Todos os feijão, já acabou. Ó, acabou todos os ovos. Acabou muita coisa. Aí a gente vai comprar mais. Vai repor, né. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas esse só no próximo vídeo, tá certo? Então, gente. Ficou assim. Vou mostrar o recreio pra vocês verem poder finalizar o vídeo. E a gente só vende por aqui, ó. Certo? Galera, que é em frente, ó. O Mercadinho. Mercadinho LW. Ó, o arroba ali, ó. As coisas é tudo... Aqui, ó. Nas 97. Dentro da lojinha. Daqui, ó. As coisas, as lojas. Sim, meninas. Então, é isso. Esperando que vocês tenham gostado de acompanhar. Tá certo? Eu pedi pro meu filho postar lá fora. Porque eu ainda tenho vergonha. Aí eu uso ele. Porque ele gosta também de me ajudar nessas coisas. Então, a gente também chegou hoje, ó. É... Sabonete e shampoo da Johnson. Já vendi alguns aqui hoje, certo? Então, gente, é isso. Qualquer coisa que for aparecendo aqui. Eu sei, gente, que às vezes... Quem quiser tirar alguma dúvida, tá certo? Pode fazer umas perguntas no comentário aí também, ó. Embaixo, pode deixar umas perguntinhas. Ou lá no meu Instagram, tá certo? Que eu vou deixar aqui na tela também. No meu Instagram. E... Pra quem fez essa pergunta pra mim. Se eu tava tanto com esse, quanto com a minha loja. E sim, gente. Eu tô. Tenho os dois de Instagram agora, tá certo? Muita coisa pra mim administrar, assim. Instagram, essas coisas. É muito trabalho. De mais, de mais mesmo. Então, o tempo fica muito corrido. E o meu vídeo sai todos os pedaços, certo? Mas vai levando, né? A gente tem que trabalhar. Então, é isso. Pra muito que não gostaram. Deixa bastante like. É muito importante, tá certo? Se inscreve aqui neste canal. Se tu não for inscrito ainda. Vem fazer parte dessa família. Beijo. Até o próximo vídeo.